É isso aí pessoal, mais um boss. Vocês podem ver que eu troquei bem a minha roupa, só que eu não troquei a saia do personagem. Gostou de ficar de saia, né? Tá aqui as armas é as mesmas. O escudo é o escudo da aranha. Vou falar porquê daqui a pouco. Tô usando esse escudo. É, tá bom. Esse é meu set. Tem uma boa defesa física e mágica. Os anéis é os mesmos. E vamos aqui derrotar o chefe Airo Golem. Vocês vêm pra esse lado aqui, ó. Que aqui vai ter um NPC que vai nos ajudar. O Airo Tacos, eu acho o nome do cara. E pessoal, essa fortaleza é o seguinte. A história dela é o seguinte. Vocês viram que eu toquei o segundo sino ali quando derrotei a Klag? Não. O que aconteceu é o seguinte. A região foi afetada. Então as pessoas ao redor também foram afetadas. Desculpem, enrolei tudo aqui. Foram afetadas. E criou uma doença. Onde as pessoas sentiam muitas dores. E como as pessoas estavam com a Daxing. Imagina só. Você com uma grande dor e não poder morrer. Você teria dor eterna. Felade com Dode. Sabendo que ela foi uma das responsáveis. Começou a absorver a doença pra si mesmo. Então toda a região começou a não ficar mais doente por causa da Felade. Porém, os habitantes começaram a nascer aqueles caroços, aqueles ovos nas costas. Aqueles inimigos que vocês viram. Felade fazendo isso, o que aconteceu com a menininha? Ela praticamente adoeceu. Ficou cega. Ficou praticamente dependente da sua irmã. Abriu os portões ali de um castelo? É, ué. Então, essa é a verdade. É a fortaleza de Sen. Quem for digno de pisar na cidade dos deuses, tem que passar pela sua fortaleza. E essa fortaleza é repleta de amadilhas. Eita porra. Toda ela é cheia de amadilhas e inimigos poderosos. E o Iron Golem, o Golem de ferro, é a prova final que se você derrotar ele, você é apto a entrar na cidade. E é isso aí, pessoal. Antes de derrotar o boss nessa porta que vocês estão vendo, não vem pra cá. Suba essas escadas aqui do ladinho. Por quê? Porque vai ficar um gigante ali jogando bolas de fogo na gente. É verdade. Vai atrapalhar muito a batalha contra o chefe. Então a gente vem aqui matar ele primeiro. Fica debaixo dele aqui. Nem crava a mira. Fica dando espadada já nele aqui. O Iron Tacos aqui tá nos ajudando. É bem esquisito o nome desse cara. Tacos de ferro? Sei lá. Matando esse chicante, ele vai dar uma pedra pra fortalecer as nossas armas. Cadê? Ali. Pegar aqui ela. Essas bolas aqui a gente destrói, mas não tem nada. São loucas, né? O engraçado é que caem feito bomba na gente. Aqui é o ovo de Páscoa. Mas tá bem. Derrotando ele não vai atrapalhar a gente na batalha contra o chefe. Se der tudo certo, é uma batalha fácil, pessoal. Quer dizer, às vezes não. A gente toma um Estus aqui. Vamos cravar nosso cajado. Crava essa névoa e bora lá pra ele. Aquele ser. Até que é legal ele. A aparência dele é um dos melhores do game, cara. Não, nada a ver, irmão. Iron Golem. Golem de ferro. E a gente vai atacando essas magias aqui. Deixa o NPC bater nele lá. Nosso ajudante. Lógico que ele vai tentar acertar a gente também. A gente defende ou esquiva. Sai daqui debaixo dele. E a gente vai atacando magia aqui. Aqui tem coragem. Desvia da machadada. Nossa, o NPC atacando ele. Bicho, o que aconteceu? Onde foi para o NPC? Não sei. Será que ele morreu? Putz, mano. Ele morreu, ué. Não. Ele lascou, viu? O chefe vai ficar mais difícil. Você não tem nem ajudante, ó. Que beleza. É, vamos tentar passar, né? Fica feio voltar aqui. Eu não vou voltar, não. Eu tô brabo, mano. É o segredo dele, ó, pessoal. Desvia. Magia. Espera ele dar uma ação. Desvia de novo e solta uma magia. A gente poderia estar usando a nossa espada aqui, por debaixo dele. Mas eu não aconselho muito, não, viu? A gente é mago. A gente vai de magia mesmo. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Só você ter um bom reflexo, desviar. A gente tá num peso ideal que a gente pode esquivar dos seus ataques. Não tá muito pesado o personagem. Opa. Nem doeu. Nem doeu, pessoal. Essa amadura aqui é boa porque a góia tá pancada. Eu acho que eu não vou vacilar de novo, não. Caramba, o NPC morreu, mano. Não acredito até agora, mano. Ih, acabou a magia. Eu vou ter que usar uma mais fraquinha agora. Já avisei que vai dar merda isso. Nossa, essa doeu, viu? Você é burro, cara. Que loucura. Você é louco. É, pessoal. A batalha ficou um pouquinho mais difícil. Por causa que o NPC morreu. Se nem eu tivesse morrido, eu já tinha matado ele, mano. E daqui a pouco quem ia morrer sou eu. Vou pular aqui. Tomar um Estus. Magia. A batalha ficou difícil porque eu tô sozinho aqui, pessoal. Teria sido melhor ir ver o Pelé. Eu vou tentar dar umas espadadas nele aqui pra ver se ele cai. Às vezes ele cai, viu? Se você acertar o pé, as pernas dele, ele cai. Mas não vou arriscar, não. Olha. Se ele me pega ali, ele capa ele me jogar fora da plataforma. Vou tentar aqui na magia mesmo. Opa. Só mais um. Duas horas depois. Aê, matamos, hein? Sozinho, hein? Aqui tem coragem. Isso aí, pessoal. Matamos ele. Lembrando pra vocês que eu não sou o melhor jogador de Dark Souls. Também eu não sou o pior. O pior jogador é aquele que não tenta jogar, né, pessoal? E, pessoal, lembra que eu falei pra vocês do escudo de aranha? Cara, esse escudo também serve pra homenagear um dos grandes criadores da Marvel, né? Na verdade, é o cara, né? O criador. Stan Lee, pessoal. Alguns dias atrás a gente perdeu o nosso grande Stan Lee, criador de todo o universo Marvel. Por isso que eu tô usando esse escudo, o escudo da aranha, pra dar uma homenagem ao nosso amado Stan Lee. E, cara, obrigado por tudo que você fez na nossa cultura, né? Se não fosse você, cara, o que seria dos quadrinhos, né? Tudo bem que temos a DC, mas, pessoal, eu sou muito fã da Marvel. Então, Marvel, pra mim, é a melhor produtora de heróis, assim. Mas, cara, fica aí a nossa homenagem à Stan Lee aí, cara. Nesse ponto aqui, ó, esses gárgulas aqui vão levar a gente até a Cidade dos Deuses, né? Lembra que eu falei pra vocês? Que a gente é digno a chegar a essas cidades? A Cidade, não cidades. Apesar que é tão grande essa cidade que... Você é louco. Uma bela CG. Olha lá. A gente vai pra aquele castelo ali, ó. Quem assistiu o primeiro vídeo vai saber perfeitamente que cidade é essa. Ela vai aparecer o nome. Deixa só acabar essa cutscene. Se a gente quiser, a gente pode voltar pra... Sem Fortales, é só apertar ali no... No gágula, que vai ficar ali na porta. Tá lá. Anno London. Isso mesmo. A cidade que Queen fundou depois de ter matado os dragões. Pessoal, até o próximo... Próximo vídeo aí. Valeu mesmo, hein? Tchau. 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 Obrigado.